Olhe, vá e volte, não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Liberdade dentro da cabeça Ouvindo a música, sentir o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que você faz Traz que ser a dor e os meus olhos não conseguem ver Subo meu coração que estará pernindo você O mundo fora que eu da terra dá divadada com seu Deus Fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus filhos Seus olhos te amam e te estranhem Corrões, brilhantes, tudo o que eu gosto Dores suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar e colorir Quando o coração está cansado de ver As lágrimas da rosa talvez venham morrer Mas o meu cara foi dizer a rosa Que a luz dos cristais vem da lua nova E do girassol Olha e vai em frente, não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do guiar de mal pra você Olha e vai em frente, não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do guiar de mal 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 Amém.